E lua que tá nessa Brasília, hein? Calorão. A gente tá aqui nas quadras 800 e 1000 de Samambaia, tentando se virar. Eu tô tentando me virar com esse papelzinho aqui pra me proteger um pouquinho do sol. Mas eu vou ter que esperar aqui nessa lua mesmo, viu? E em pé. Sabe por quê? Porque não tem parada por aqui, não. Agora, você sabe como é que os moradores aqui estão se virando? A Linde Nova tá correndo do sol, se escondeu aqui na sombra do poste. Jeito bem bacana de se esconder do sol, né? É verdade. É a maneira que tem, né? De se esconder. Porque aqui nas mil é esquecida. O Murilo tá doido? Tem parada de ônibus aqui. Você pode observar bem que essa parada aqui não tem nada a ver com o padrão do restante da cidade, né? Porque essa parada aqui é uma parada improvisada. Ela foi construída com madeira e com o pessoal aqui da comunidade. O Délcio é prefeito comunitário e foi ele que teve a ideia, né? De dar alguma alternativa aqui pro pessoal pra conseguir esperar o ônibus sem tanta canseira, né? Sem precisar ficar em pé. Isso. Tem muita gente aqui que chega aqui 4h50 da manhã, fica em pé aqui esperando o ônibus. Tem gente que não consegue ficar em pé aqui, tem que sentar no chão. Então isso é um descaso muito grande do DF Trans, porque já tem um ano e seis meses que o DF Trans prometeu de colocar a parada aqui. Só que até hoje não colocou essa parada de ônibus. E a população aqui das 4h200 e mil continua sofrendo. Tá top? Tá do jeito que tem que ser? Não. Tá precisando da parada aqui pra nós, né? Porque o negócio aqui tá pegando, viu? A gente fica aqui, final de semana aqui, a gente sofre tanto aqui em pé aqui esperando o ônibus. Passa, às vezes, mais de hora aqui esperando o ônibus, quer dizer, debaixo do sol quente. E daqui a pouco tem chuva também, né? Tem chuva e pronto. Aí já pensou? Nós vai dar chuva nesse sol e debaixo de chuva.